Oi gente, boa tarde pra você SBT e você está no ar e olha, nesse mês aqui a gente já trouxe algumas dicas pra você poder viajar, mas independente do lugar que você esteja indo ou planejando aí, é muito importante você tomar alguns cuidados pra você não levar susto nessa sua viagem, né? Porque as vezes a gente fica preocupado no que vai levar, em fazer as malas e esquece de detalhes muito importantes, então nós vamos te passar orientações hoje no programa pra você que também vai levar o seu pet ou as crianças na viagem, é muito importante mesmo, então você que tem dúvidas de como levar o seu pet no avião, no carro, no ônibus, você pode mandar sua pergunta no nosso WhatsApp que é o 17996197821 E com as crianças, olha, cuidados redobrados, viu? No lago, na piscina, em qualquer lugar que você for, tem que ficar, ó, de olho aberto. Então vamos lá, bom programa pra gente, SBT e você está no ar! Que delícia, né gente? Verãozão tá aí, com ele vem o quê? A água, né? E a criançada adora, se diverte pra valer, e é isso mesmo que a gente tem que fazer, a gente tem que aproveitar a época de férias, mas sem susto nenhum, e é por isso que a gente está aqui hoje, pra prevenir, pra você ter umas férias bem bacanas, sem susto nenhum mesmo. Olha, o Tenente Alexandre Neto já está aqui com a gente, ele é do Corpo de Bombeiros, aqui de São José do Rio Preto. Boa tarde, tudo bem, Tenente? Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, o prazer é nosso aqui, do Corpo de Bombeiros estar aqui, junto com a população aí, prestando essas informações. É importante mesmo, gente, porque olha, nessa época do ano, os acidentes com as crianças aumentam muito, aumentam em até 25% pelo que eu fiquei sabendo. Por quê? Será que é porque a gente relaxa, Tenente? Porque a gente quer mandar o estresse bem pra longe? Muitos adultos, né, ó, bebem nessa época, e aí ficam mais tranquilos, não reparam na criançada. Às vezes viajam pra lugares desconhecidos, onde tem lago, onde tem praia, onde tem piscina, não sabe profundidade, sei lá eu. É por conta disso que acontecem os acidentes? Sim. As pessoas, geralmente, elas aproveitam que estão gastando um dinheiro e querem fugir do cotidiano, né? Verdade. E aí fogem junto com todo o cuidado, como você mesmo explicou, que geralmente ela vive num ambiente já que conhece e vai pra um lugar desconhecido, né? E essa fuga desse estresse aí do dia a dia faz com que, às vezes, queira fugir também das preocupações normais que a gente tem no dia a dia, né? É verdade, porque às vezes até quando você aluga uma casa, né, aluga uma chácara, vai pra um lugar que você não conhece muito, é bacana fazer um reconhecimento desse território na hora que você chega, principalmente antes de liberar as crianças pra brincar ou até os bichinhos? Com certeza. Todos os lugares. Pra todos os lugares, seja cachoeira, seja uma cidade que contém cachoeiras, rios, né? É interessante que primeiro, antes de liberar, né, pra festejar, né, primeiro veja todas as informações. Isso desde o hotel, né, tem as informações de saída, a forma de sair das fugas, né? Primeiro se calçar de todas as informações de segurança e depois sim poder dar aquela relaxada. É, isso aí. Eu tenho uma história aí de um amigo meu que ele alugou uma chácara e eles chegaram à noite nessa chácara, né? E quando eles chegaram, aquela coisa toda, descarrega carro, vários carros, um grupo de amigos grande, e aí começaram a beber aquela coisa toda e um deles saiu correndo e pulou na piscina. E a piscina tava vazia. A chácara tinha duas piscinas e uma delas tava lá fechada e vazia e ele, bêbado, pulou na piscina e se machucou gravemente, gravemente. Então, quer dizer, você fala, ai, mira, que história, idiota, não é idiota não, gente, esse tipo de coisa acontece porque você não conhece o lugar. À noite, né, escuro, tudo pode acontecer, não é, tenente? A gente tem que ficar realmente alerta. E as crianças, elas vão, que vão, que vão desvendando, né, os lugares e elas fogem dos nossos olhos. E os cachorrinhos também. Daqui a pouco a gente vai falar com uma médica veterinária aqui como que você vai transportar o seu pet e também os cuidados que você tem que ter em todos os lugares com eles. Bom, e quando a gente fala em férias, afogamento é um dos casos que mais, mais graves e que mais acontece, não é, tenente? Mais grave e o que mais acontece e afogamento é um dos principais acidentes com criança, né? Com criança. Com crianças. E com, logicamente, tirando a questão dos veículos, né, os cuidados da direção, também com o pessoal que está embriagado, é, geralmente já é aquela vitimização padrão, né? Crianças, pessoas embriagadas. São os casos que, infelizmente, vocês mais aguardam no final de ano. Com certeza, são os casos que a gente mais espera que ocorra. Ai, 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 né? Gente, mais de 1.100 crianças morrem vítimas de afogamento nessa época do ano, né, gente? O número de afogamentos tem um aumento de 30% nessa época. Então, quer dizer, vamos ficar atentos mesmo, tá? Isso não é papinho, não. Isso realmente acontece. E eu sei que você quer isso longe da sua família. Então, seguem agora algumas orientações pra você. Afogamento. Piscinas são aparentemente seguras, mas basta o descuido e desatenção e o afogamento acontece em um curto espaço de tempo. Mantém equipamentos de salva-vidas na área da piscina e instruções de reanimação cardiopulmonar. No caso de afogamentos, utilize os equipamentos de salvamento. Chegando à praia, procure o bombeiro guarda-vidas. Divirta-se com segurança com estas dicas e informações. 60% dos afogamentos acontecem com pessoas procedentes da Grande São Paulo. Os bombeiros guarda-vidas atuam em todo o litoral paulista. Já foram mais de 40 mil salvamentos. Mais de 60% dos afogamentos acontecem com pessoas entre 15 e 30 anos. Lembre-se do recado. Água no umbigo, sinal de perigo. Corrente de retorno. As placas de advertência indicam os locais de perigo no mar. A maioria dos afogamentos acontecem na corrente de retorno. Se você estiver sendo arrastado em uma corrente para o mar, procure nadar paralelo à praia. Se você se sentir em perigo, não entre em pânico. Tente boiar. Ao ver as placas de perigo no mar, afaste-se. Lembre-se do recado. Água no umbigo, sinal de perigo. Muito legal. Muito legal esses videozinhos que vocês têm no site de vocês. Bem explicativos e realmente a gente tem que ficar atento. Tenente, aqui perto a gente não tem praia, estamos no interior, mas nós temos as prainhas. Onde as pessoas se divertem bastante, as prainhas de água doce. Nessas prainhas, quais são os cuidados que eles devem tomar? Bom, é uma característica dos nossos rios, né? É que aqui a gente tem bastante barragens de hidrelétricas, né? Então, com o tempo, a gente tem o rio natural, que ele tem uma calha natural que levou anos e anos para se formar. Com essas barragens, mudou a configuração dessas calhas. Então, o terreno ainda é irregular. É um terreno muito irregular e ainda, por conta das cheias, né? Que também, a própria dinâmica de utilização das hidrelétricas, né? Isso influencia nas cheias dos rios. Isso faz com que tenha também plantações, plantas, né? Vegetais, né? Então, às vezes no rio. Então, é uma característica das nossas prainhas, né? Aqui dos rios. Primeiro, o terreno irregular, as correntezas irregulares, né? E quantidade de vegetação, às vezes, que faz com que a pessoa se enrosque. Se enrosque. Isso. Então, o ideal é ficar na beiradinha, né? Exatamente. É onde, geralmente, já tem um local seguro, onde já é um local propício, né? Não se aventurar a ir para outros lugares que não foram preparados, né? Para os banhistas. E não se aventurar a ir para esses lugares, né? Porque, de fato, a gente tem essa configuração irregular, todas as nossas bordas. Eu não conheço essas prainhas aqui. Mas elas têm algum salva-vidas, algum bombeiro que fica sempre ou não? A gente faz... O corpo de bombeiros mesmo faz operações, né? Hoje, nosso grande foco são os pescadores, né? Porque muitos pescadores também estão nessa... E por conta da nossa irregularidade das correntezas, né? Então, às vezes, os pescadores ficam presos em correntezas, em redemoinhos, né? Já relatos de barcos virando, né? Então, a gente faz tanto a parte de prevenção embarcado, né? Cobrando o uso de coletes, dando informações sobre o local para os pescadores. E nas prainhas a gente também tem operações, porém elas são sazonais, né? É mais nos períodos que tem maior público, né? E pesca é mais frequente. Olha só. Mas na parte de areia, a imagem é mais sazonal, né? Só no período do... Nesses períodos de férias e verão. Ou seja, todo cuidado é pouco, né? Sim, todo cuidado é pouco. Tá ali, não é porque você tá ali na prainha, porque não é um mar, né? Que você não vai tomar os cuidados, porque realmente tem a correnteza também. Tem correnteza. Pode levar e a gente já viu diversos casos, infelizmente, né? De pessoas que chegam a falecer nessas prainhas. Então, principalmente criança, né? Pelo amor de Deus, vai embora facinho, né? Porque ela é vinho, né? Vai. Ai, credo. Bom, e pra quem tem piscina em casa, gente, ou então vai pra chácara, como eu contei aí, também tem que ter muito cuidado, viu? A piscina também é um perigo quando não tá de olho, não é isso, Tenente? Sim. A piscina, como já disse, né? Nunca entrar de cabeça, né? Primeiro, conheça o ambiente, né? Entre primeiro, nunca mergulhar de cabeça. E as crianças têm que estar sendo vigiada todo o tempo, né? Não é porque tá de boinha, a boinha não serve pra deixar a criança sozinha. A boinha serve pra uma questão de uma comodidade, né? Uma segurança a mais, né? Uma segurança a mais. Só relembrando que o uso de boinha é só em piscina. Nos locais de correnteza, tanto o mar quanto as prainhas, não colocar boinha nas crianças, porque isso facilita, né? Aí que vai mesmo, né? Isso, que a criança vai na correnteza. A gente tem um vídeo pra mostrar pra você aí, a respeito dos cuidados que devem ser tomados nas piscinas. Veja só. Afogamentos, piscinas, pais ou responsáveis não devem deixar uma criança desacompanhada na água ou na área de piscina por qualquer razão e não devem se distrair por campainhas, telefonemas, tarefas, conversações ou outras atividades paralelas. Nunca deixe o acesso livre a uma área de piscina. Sempre utilize grades e portões. É isso aí. Quem já tem criança em casa já sabe que a piscina tem que ficar sempre fechadinha e isolada do restante da casa pra não acontecer nenhum acidente. Agora, nessa época de festas, de férias, né? Geralmente se faz aquele churrasco em volta da piscina, todo mundo fica livre, entrando, pulando, toda hora. Deus o livre acontece alguma coisa, tenente, e uma criança caiu na piscina. Qual é a primeira coisa a se fazer? Viu que caiu, viu que tá desacordada e afundou? Bom, logicamente existe toda essa questão de tamanho, né? Da criança. Independente de criança, lógico, se você tem condições de fazer essa retirada, né? Você sabe nadar, quando sendo uma criança ainda mais desacordada, você faz essa retirada de forma que não te cause risco, né? Ao próprio socorrista, né? Certo. Mas, quando for já um risco maior, uma piscina que não dá pé, não adianta ser nadador. A gente costuma falar que precisa ser também um judoca, pra você pular na pessoa. Porque muitas vezes a pessoa, no desespero, vai agarrar braço, vai abraçar, e aí vai os dois pro fundo, né? Entendi. Existem técnicas, como a técnica de judô pra se desvencilhar dessas pessoas. Difícil. O ideal é que jogue um, quando estiver uma pessoa se debatendo, jogue uma coisa, uma boia, ou utiliza a rede da piscina pra tentar puxar essa pessoa pra borda. Certo. No caso do desespero. No caso do desespero, prefere-se isso, essa atitude do que pular junto e, de repente, no desespero, um agarra no outro e acaba indo pro fundo. Logicamente, sendo uma criança, né? Desacordou, né? Ou uma pessoa desacordada, esse risco é bem menor, né? Então, aí sim, poderia fazer uma retirada dessa pessoa. Mas, logicamente, não cause risco pra não ser duas vítimas. Tá. E no caso retira, lógico, já liga pro bombeiro na sequência, né? Correto? Sim. Vamos supor que é uma pessoa que não sabe fazer uma reanimação, alguma outra coisa, algum procedimento. É ligar ou é levar essa pessoa até um hospital? Ou deixa a pessoa ali? Bom, logicamente, a gente tá falando de uma situação, né? O Corpo de Bombeiros tá presente na maioria, em grande parte das cidades, né? Estamos falando de uma situação que há socorro indo até a pessoa. Então, é melhor aguardar o socorro. Tá. Imediatamente, liga pro socorro, né? O nosso número do Corpo de Bombeiros é 193. E aí, verifica os procedimentos. Quais são? Bom, se a pessoa estiver respirando, a criança estiver respirando, lateraliza, vira de lado, né? Como a gente dorme mesmo, coloca a mão nessa, pra ficar mais confortável, né? E lateraliza, porque aí o risco é um vômito vir a ser aspirado, né? O líquido. O líquido mesmo vir a ser aspirado. Se essa pessoa tá respirando, só lateraliza, porque aí o risco seria um refluxo, né? Não estar respirando, a gente, a gente, hoje, né, as técnicas pra pessoa leiga é somente fazer as massagens toráxicas, né? Que a gente depois vai mostrar. Depois a gente vai demonstrar. Aham. Não fazer a ventilação. Pessoal, ah, então vou fazer aquela respiração boca a boca. Ela é feita pra pessoa técnica, porque ela é mal feita, pode ser que você tá insuflando o estômago. E aí vai causar o refluxo, o vômito. Então, hoje, o que se fala é só fazer as compressões. Melhor não fazer nada do que fazer errado. Isso, até a chegada do socorro, né? Porque você, com as compressões, mantém o fluxo sanguíneo e aí mantém o sangue proveitoso pro corpo, né? Digamos assim. Então, é interessante que só faça as compressões. Muito bem. E ligue pro bombeiro rapidinho, né? E agora vamos falar mais uma vez só a respeito dos lagos, né? Porque aqui na nossa região a gente tem muito lago, muita represa, né? E, claro, que existem cuidados pra isso. Pra você manter a sua segurança e da sua família também nessa hora, né? Cachoeira, é muito difícil, né? Pedra, lago, nossa. Ai, tenho pavor. Vamos ver. Lagos e represas. Lagos e represas apresentam inúmeros riscos tais como pedras, galhos, buracos, lodo, entulho, entre outros. Mergulhar ou saltar em represas ou lagos podem oferecer sérios riscos de lesões, inclusive permanentes. É isso aí. Vamos ficar atentos sempre, ok? E a gente vai pra um rápido intervalo. No próximo bloco eu vou responder a sua pergunta do WhatsApp. Combinado? É rapidinho, a gente já volta. E hoje a gente tá falando aqui de todos os cuidados que você deve ter nas férias com as crianças e daqui a pouco a gente vai falar também dos cuidados com os animaizinhos de estimação. E olha, falamos agora há pouco dos afogamentos, né? Mas eu quero deixar bem claro o que o tenente também já explicou pra gente, que nesses casos de afogamento, muitas vezes a reanimação pode sim salvar uma vida. Mas vale ressaltar que ela só deve ser feita se você estiver seguro e ter a certeza de que está fazendo direitinho. Porque se você não estiver seguro do que você vai fazer ali, é melhor não fazer, não é isso, tenente? É melhor deixar, ligar pro bombeiro e esperar pra que o profissional faça. Sim. Logicamente, a gente não encoraja as pessoas a fazer coisas que podem causar às vezes mais dano e isso traz até um dano psicológico pra pessoa que vai realizar, né? Sim, de incapacidade, de não conseguir... No caso das compressões, ela é bem simples, né? O vídeo vai mostrar, mas é uma coisa bem simples. Só, às vezes, é mal realizada, porém não causa tantos danos. Tá. O que a gente fala, pra não precisar fazer, é a ventilação. Tá. Porque essa daí, mal feita, pode causar mais danos. Muito bem. Agora, as compressões, logicamente, tem que ser feita por alguém que esteja seguro do que está fazendo pra ser efetiva, né? Entendi. Mas não causa danos se fizer errado. É, às vezes é mais o nervoso da hora, né? Que a pessoa tá ali do lado, fica nervoso e não consegue fazer. Vamos dar uma olhadinha no vídeo como que é. Vítima desacordada, ligue imediatamente para 193, Corpo de Bombeiros, 192, SAMU. Em até 10 segundos, verifique sinais de respiração através de sons e movimentos do tórax. Se não respira ou agoniza para respirar, deite a vítima de costas numa superfície rígida. Ajoelhe-se ao lado da vítima na altura dos ombros e localize o centro do tórax entre os mamilos. Posicione os seus braços estendidos com os dedos entrelaçados, colocando uma mão sobre a outra, apoiando-se no centro do peito. Mantenha os braços esticados e use o peso dos ombros para fazer a compressão. Utilizando o peso dos seus ombros, inicie compressões rápidas e fortes com a frequência de 100 movimentos por minuto. Comprimir no mínimo em 5 centímetros para adultos e crianças e 4 centímetros para bebês. A manobra de reanimação deverá ser mantida até a chegada do socorro ou se houver reação da vítima. Para garantir a melhor qualidade da manobra, deverá haver a rápida troca do socorrista a cada 2 minutos. Primeiros socorros, crianças e bebês. Reanimação cardiopulmonar em bebê. Se o bebê não chora e não respira, sua pele ficará arrocheada. Mantenha calma e peça ajuda pelo telefone 193 ou 192. Coloque a criança deitada de costas numa superfície rígida, numa mesa ou no chão. Se for fácil, remova a roupa do tórax do bebê e verifique sinais de respiração e circulação. Se não houver, inicie a reanimação cardiopulmonar. No centro do peito, na altura dos mamilos, usando os dedos médio e anelar, pressione o mais rápido e fundo possível o tórax do bebê. A manobra deve ser efetuada com a frequência mínima de 100 compressões por minuto e não deve ser interrompida até a chegada do socorro. É isso aí. Você viu como é feito o procedimento e é como a gente disse, se você se sentir apto a fazer na hora, você pode fazer sim que vai ajudar. Não se sentiu seguro, não faça e aguarde o profissional chegar. Não é isso, Tenente? Isso. Ou chame alguém que tenha essa consciência. A gente viu no vídeo que, às vezes, um grande erro das pessoas é forçar com o cotovelo, com o braço. Não. O peso vai fazer as compressões. A gente viu também que não é uma compressão tranquila. É um tranco bom. Então, não testar em pessoas que não estão passando por esse problema, né? Porque pode causar, sim, certas lesões. Tá. E também não passou no vídeo, mas quando é uma criança entre 1 e 14 anos, ou é uma criança de menor complexão física, né? Usar um braço só, porque é o próprio peso, né? É o peso que a gente está colocando no tórax. Então, por ser menor, usa um braço só, né? Adulto, os dois, né? Cruza os dedos, os dois, e coloca o peso. E uma criança, só os dois dedos do mesmo. Mas se Deus quiser, não vai acontecer nada nas suas férias, não. Vai correr tudo bem, você não vai precisar. Mas é bom a gente saber, né? É bom a gente ver como é que faz, né? Porque daí já fica gravado ali na cabeça. Se caso uma hora precisar, você já está sabendo. Deixa eu mandar beijo para você que aqui está participando do nosso WhatsApp. Oi, Mira. Meu nome é Yara e eu sou de Arasatuba. Eu queria que você mandasse um beijo para a minha família e a minha avó, que é sua fã. Ela para de fazer o que está fazendo e vem te ver. Já está aqui do meu lado assistindo você. Então, ó, vó da Yara, um beijo grande para você. Muito obrigada, viu? De parar o que você está fazendo e assistir o SBT e você. Uma horinha do meu lado, né? Isso aí, muito bem. Um beijo grande para a senhora. Ano novo na praia. Que cuidado nós temos que ter com as crianças. Elisângela de Rio Preto. Já já a gente vai mostrar um vídeo, Elisângela. E vai falar sobre isso porque tem muitos cuidados com a praia, viu? Boa tarde, Mira. Manda um alô aqui para a Birigui. É o Adilson. Um beijo, um alô para vocês de Birigui. Um beijo. Obrigada, Adilson. Estávamos tomando banho na prainha. Minha prima estava se afogando. Aí meu tio foi tentar salvá-la e acabou colando no pescoço dele. E ele acabou se afogando um pouco, aquilo que você falou. Acho que ela se agarrou no pescoço dele e afogou ele também. Qual é a dica para socorrer alguém numa prainha? É aquilo que você falou, né? Talvez jogar um objeto e puxar. Isso. Tentar alcançar por objetos, né? E não de fato ir porque existe a pessoa nesse desespero aí. Então tem que saber se desvencilhar dessa pessoa. Caso corra esse risco, arrume um objeto, uma coisa para buscar. Muito bem. E olha, eu quero mandar um abraço muito especial para o Enori Reinaldo Yoshiaki. Ele está assistindo através da nossa página do Facebook do Japão. É muito bom, muito bom. Um abraço grande para você, viu? Muito obrigada. E agora a gente vai ver um vídeo muito bacana porque, olha, por ano no Brasil 50 mil crianças e adolescentes desaparecem. E esse vídeo vai mostrar para a gente os cuidados que a gente tem que ter e a atenção redobrada com raios, bebidas alcoólicas e também esses cuidados na praia aí. Muito bacana e interessante. Preste atenção. Bebidas e mar não combinam. Não abuse do álcool. Ele te faz perder a noção do perigo. Duas latas de cerveja são o suficiente para causar uma alteração no organismo e podem mudar a percepção da pessoa em relação à profundidade da água e à distância de um local seguro, aumentando o risco de afogamento. Lembre-se do recado. Água no umbigo, sinal de perigo. Criança perdida. Em locais com um grande número de pessoas, crianças se perdem com facilidade. Seus pais ou responsáveis devem mantê-la sobre seu campo visual e procurar identificá-las com as pulseiras distribuídas pelos bombeiros guarda-vidas por todo o litoral de São Paulo gratuitamente. Raios. Embora as chances sejam pequenas, os relâmpagos podem atingir pessoas. No Brasil, a média de pessoas mortas direta ou indiretamente por raios é de 100 pessoas por ano. Durante uma tempestade, deve-se evitar sair de casa e não permanecer nas ruas ou áreas abertas. Abrigue-se sempre em um local seguro, como carros ou edificações. Raios podem atingir pessoas durante a tempestade. Ai, mas eu morro de medo de raio. Nossa! E é bastante gente até, né? É bastante gente. Caramba! Agora vamos lá, vamos voltar para a praia antes. O que mais acontece com as crianças na praia? Bom, como foi demonstrado no vídeo, temos o risco da criança se perder. Então, a gente orienta que as crianças fiquem com uma pulseirinha de identificação e procurem o posto de bombeiro ou as autoridades, postos de autoridades mais próximas. Como eu falei, chegando na praia, já identifica todo esse cenário. Certo. As crianças também, é muito comum que às vezes a gente vá em uma praia que tem ondas e busque, como mostrou no vídeo também, aquela área que não tem onda. É muito estranho você ver uma praia que tem ondas e aí vem um pedaço que não tem. Quem acha que esse pedaço é o pedaço mais seguro, mas não, esse é o pedaço mais perigoso da praia. Porque ali a gente tem uma corrente de retorno, né? Que é da dinâmica das ondas, ali tem uma corrente que leva para o fundo. Certo. Então, ocorre muito de ter que resgatar pessoas que vai parar lá para o fundo, às vezes contra a vontade, porque foram arrastadas por essas correntes, né? Então, criança na praia vigiada 100% do tempo e, claro, ir no raso, né? Esses são os cuidados principais aí. O mar, ele é um pouquinho traiçoeiro, né, gente? A gente diz, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele é um pouco traiçoeiro. Sempre que a gente vai no mar, depois quando a gente volta para o guarda-sol, a gente perde um pouco a noção, né? De onde a gente estava, né? O mar, ele bagunça um pouquinho a cabeça da gente, né? Você fica lá no mar, no mar, no mar, quando você volta para a areia, você vê que você perde um pouco a noção. Você imagina para uma criança, né? Achar o guarda-sol de novo, encontrar a mãe. Então, quer dizer, sempre ou fica com o guarda-sol bem pertinho ali da água, para você ficar monitorando, ou então realmente não largar da mão da criança. Eu acho que esse é o cuidado principal. Além do sol, além da areia, além da água, além do mar e além do tumulto de gente, principalmente agora no final do ano. Raio, como a gente viu agora ali, raio a gente viu na enchente, né? Chove muito também nessa época. E o raio na praia? O que fazer quando dá uma tempestade e você está lá na praia, né? Que acontece muito também, né? Aquele calorão, de repente, fecha o tempo, todo mundo tem que sair correndo. É perigoso também? É, é muito perigoso. O raio, né? Quando está chovendo, a melhor opção é ir para uma edificação ou ir até um local mais seguro, um bar, um local que esteja seguro. Um carro, o veículo, ele é seguro para raios. E não ficar na praia nem na água. Na água nem pensar, né? Tem gente que fala que a água é do mar. Não, na água o raio não vem. Mentira, né? Mito, né? Não, tem. Tem bastante. Vai para lá, né? Lá que ele vai, né? Não é raro a gente ver raios caindo no mar, né? Isso aí quando está na praia, né? Então, o ideal mesmo é prosseguir por uma edificação, não ficar embaixo dos guarda-sóis. Então, é de fato ir para o carro, se estiver em um local mais ermo, né? Ou ir para uma edificação, voltar para o apartamento, aproveitar essa chuva. Vai jogar um baralho, né? Isso, não aproveitar a chuva para tomar um banho de mar não é uma boa ideia. Ok, tenente. Então, eu te agradeço por você ter vindo aqui, por ter dado todas essas orientações para todo mundo que está em casa. Porque realmente o que a gente quer é que tenham férias protegidas, né? E que o seu telefone não toque nesse final de ano. Isso, tomara que a gente queira ficar bem tranquilo no quartel, na prontidão, aguardando. É isso aí. Estamos preparados aí para atender. Obrigada, viu, tenente? E parabéns pela sua profissão mais uma vez, que é muito admirada. Agradeço. Obrigada. E você aí de casa, continue comigo, porque daqui a pouco a gente vai falar de como proteger os pets, os nossos queridos, nessas férias. Porque a gente também tem que ficar de olho de como a gente vai transportar e também na hora que a gente chega nas férias, o que a gente vai fazer com eles. Porque eles também correm perigo, sim, viu? Então, não saia daí que a gente já volta já já. Estamos de volta e hoje planejando as suas férias. Olha, férias tranquilas para você. Mas antes, você tem que pensar no seu futuro e você pode, ainda em 2016, planejar 2017, é? Junto com a Uniplan. Olha, uma dica muito especial para o seu futuro profissional. E o melhor, gente, por um preço que cabe no seu bolso, pagando mensalidades de apenas R$ 169,00. Só isso. Você conta com uma estrutura completa, com aulas diárias, professores qualificados, que oferecem educação de alta qualidade. É isso que você procura, não é? Então, você vai entrar preparado no mercado de trabalho, com o melhor custo-benefício do mercado. Mensalidades de apenas R$ 169,00. Só isso, gente, para estudar num grupo educacional presente em várias cidades do país. Quer mais? Na Uniplan, você conclui o seu curso superior sem dívidas e sem preocupações. É assim que você quer começar 2017? Então, aproveita. Está esperando o quê? Faça já a sua inscrição, que é gratuita, no site aquivocêpode.com.br. Ou ligue no 0800-725-0045. Venha para a Uniplan, porque aqui você pode. Só R$ 169,00 mensais. Então, tem que aproveitar, não é verdade? Bom, vamos falar das nossas férias. E é lógico, você aí está planejando levar o seu bichinho com você. Não é? Você vai viajar, mas você não vai deixar ele em casa sozinho, não. Então, agora eu vou conversar com a doutora Erika Turin, que já está sentadinha aqui me esperando. Tudo bom, Erika? Boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Miriam. Boa tarde, pessoal. Os nossos bichinhos são membros da nossa família. Com certeza. São queridos, amados e eles vão viajar com a gente. Quando eles não vão ficar no hotelzinho, quando podem ir, eles são muito bem-vindos nas viagens também, não são, doutora? Com certeza, Miriam. Agora, eles precisam de cuidados, né? Como eu comecei agora no programa falando, a gente chega num lugar estranho, a gente aluga um sítio, sei lá, a gente vai para um hotel fazenda, a gente solta o bichinho, ó, ele vai embora, ele vai desvendar tudo quanto é cantinho. E aí, a gente precisa ter alguns cuidados, não é, doutora? Porque eles vão sair cheirando tudo, eles vão fuçar em tudo quanto é cantinho, vão fazer xixi em tudo e tem buraco, tem bicho e tem alguns outros perigos também. Aonde que a gente deve se atentar para que não aconteça nada, doutora? É, primeiramente a gente tem que saber o destino que esse animal vai tomar, né? Se é praia, se é fazenda, locais que tem rios, piscinas, e se esses animais já tem algum contato com esse tipo de habitat, né, do destino dele. Por exemplo, fazenda, né, o animal não está acostumado, é um animal de apartamento, ele realmente vai querer explorar. Então, a gente tem que geralmente deixar o animal com coleira ou sempre próximo aos tutores, ter bastante cuidado com plantas tóxicas, que esses animais vão tentar ingerir, saber se tem atendimento veterinário próximo ao local de destino, né, sempre conversar com o médico veterinário antes para ver se ele pode fazer essa indicação, né, olha, estou indo para tal cidade, tem algum veterinário já de confiança que poderia indicar, um hospital. Telefone na carteira, né, isso, bem tudo certinho para não correr esse tipo de perigo, né, e em piscina, praia, né, tomar todo o cuidado, parte de vermífigo também em relação à praia, que ambientes que outros humanos também vão compartilhar, retirar fezes, então é todos os cuidados que condizem com a saúde humana e para a saúde dos pets também. Existem muitos lugares que já estão preparados para receber os animais, né, muitos hotéis fazendas já estão, inclusive nos sites, quando você vai comprar a sua estadia, eles já falam, ah, seu bichinho aqui é bem-vindo, seu pet aqui é bem-vindo, ou seja, você vai pagar, lógico, por isso, né, a estadia do seu animal, mas é um ambiente já preparado. Nesses locais, realmente já tem uma estrutura preparada para o bichinho, você sabe me dizer isso, se tem uma, até, sei lá, alguma atividade para eles? Isso, tem sim, mira, tem bastante hotéis, né, pousadas, que tem uma estrutura realmente para os pets, né, tem uma interação, tem os gincaninhas, né, tem até o cross-pet, né, que eles falam que tem túnel, tem bastante interação mesmo com os animais, bem bacana. Existe alguma raça, porque você falou de piscina, né, e eu pensei, se eu for viajar com um labrador, por exemplo, que ama água, se eu soltar ele numa chácara, por exemplo, a primeira coisa que ele vai fazer é ir para a piscina, né, ele não vai nem pensar duas vezes, ele vai mergulhar antes de qualquer humano que esteja por lá, ele vai curtir a piscina. Existe alguma raça que você vai falar assim para mim, mira, é melhor essa raça ficar quietinha num hotelzinho e não viajar no verão? Porque é uma raça que não suporta muito o carro, não gosta muito de viajar, prefere ficar quieta? Quem tem essa raça é melhor deixar quietinha? Depende muito do comportamento do animal, né, não tem uma raça específica que não possa fazer uma viagem e depende muito de como o dono vai lidar com isso, né, vai saber lidar com isso, às vezes um animal que já tem uma patologia, né, por exemplo, um animal diabético que tem um controle da alimentação, controle de medicamentos, né, então às vezes vai fazer uma viagem longa, por exemplo, um avião no compartimento de carga, né, então a gente não vai ter acesso a ele, então tudo isso a gente tem que pesquisar, né, tem que ser orientado antes com um profissional. Um animal velhinho, a gente fez esses dias uma pauta de animais idosos, né, terceira idade, eles podem viajar tranquilamente como um animal mais novo? É, pode sim, né, mira, depende muito, por exemplo, hoje em companhias aéreas, a maioria aqui no Brasil pode viajar com um animal até 7 quilos, na cabine mesmo, é isso contando o peso do animal com o pesinho da caixa de transporte, que não pode ser transportado solto, né, durante toda a viagem. Peso total, então? Isso, peso total, a maioria das companhias aéreas são 7 quilos mesmo para a cabine. E aí depende, né, se é um animal idosinho, ali você consegue controlar, né, às vezes é um animal que tem uma cardiopatia, né, uma alteração cardíaca e tem mais 7 quilos, aí ele vai ter que ir no compartimento, às vezes estressa e aí depende. É, vai muito de cada animal, né, da patologia. E falando nisso, gente, em viajar, no próximo bloco nós vamos mostrar para você os compartimentos que existem hoje em dia para você levar na viagem para que ele vá bem tranquilo e bem confortável, ok? A gente vai para um rápido intervalo e a gente vai voltar já já para te mostrar tudo isso. E chegou a hora do beijo da Mira para o Adriano de Arassatuba, para o Odair Proença, um beijo também para a Inês Carvalho, que falou que ama a Mira, um beijo para você. Mira Thaíris de General Salgado, sempre assisto o seu programa, adoro demais, um beijo para você também. A senhora Claudenir de Bueno da Silva, beijo para você, Adriano de Presidente Prudente, beijo, 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 beijo. E também o Matheus Batista de Arassatuba, sou seu fã, gostaria de saber como levar o cãozinho na viagem de carro. Você gostaria de saber? Então vou te mostrar agora, especialmente para você. Ui, quase caí. Nunca caí ao vivo, será que ia ser hoje? Não, não, não vai acontecer, não. Esse dia ainda vai acontecer. Não, Deus me livre. Não, hoje não, né, as pessoas se levantando lá, pegando a Mira ao vivo. Aff, Maria. Bom, vamos lá. Como você vai carregar o seu cãozinho? Esse daqui eu sempre tive muita dúvida, porque eu não consigo imaginar um cãozinho tão obediente, tão bonitinho, tão pequenininho, que fique ali assim, ó. Quietinho, aqui dentro, uma viagem toda. Os meus, nossa senhora, eles iam comer isso aqui, a viagem inteira, isso sim. Mas é bonitinho demais isso aqui, né? Isso, é lindo. E é bem... Esse é o mais seguro? Não, sim, é muito seguro esse daqui, tanto o cinto de segurança também que aprende, né? Tá. Esse daqui vai, acaba indo no banco, né? Parece de criança, né? Isso, prende como cinto de segurança, é o total, né? Ai, que bonitinho. E aí prende o animal aqui, ele fica com acesso limitado. Aqui a gente tem uma... um controlador, né? Até onde esse animal pode ir, né? Geralmente, eles acabam acostumando, né? Muito legal. É, de relação a costume mesmo, né? Varia de animar, agora, no caso, os seus, a gente tem que ir tentando, né? Vai durar meia hora. Um biscoitinho, fazendo um agradinho no animal. Gostosinho pra morder, né? O meu dá um trabalho, esse daqui é do meu, do Theo. E ele dá um pouquinho de trabalho, sim. Não, mas tá inteirinho, tá inteirinho. Eu uso esse. Isso. Eu uso esse. Aqui é uma outra alternativa, até pra animais de porte maior, né? Que não vai caber na cadeirinha. Então, a gente usa esse, lembrando que é obrigatório o cinto de segurança pra animais. Não pode levar animal solto, muito menos em compartimento de bagagem, né? De mala. Então, aí, essa é a segunda opção pra animais. Esse é legal, gente, ó. É o que eu uso. Eu ponho esse aqui. Esse aqui vai no cinto normal, né? Isso. É universal. E esse daqui na coleira do cachorro. E esse aqui eu gosto porque você regula aqui, né, o tamanho. Então, é bacana. Se você vai pra um lugar que é mais rapidinho, você quer deixar mais curto, né? Ele fica só ali no banco. Se você quer dar uma liberada, vai dentro do condomínio, só um pouquinho dá até pra deixar ele no vidro, um pouquinho ali pra tomar um arzinho, né? Legal. Esse aqui, o que que é? Esse daqui eu trouxe só pra gente mostrar que é legal sempre andar com um pouquinho de água, né? E esse daqui é um compartimento de ração e aqui pra gente colocar água, um alimento. Ah, gostei desse. Porque vai viajar, às vezes dá pra parar. Eu tenho um outro, mas não é tão prático assim. É, bem legal. Dá pra parar, às vezes, num posto, no meio da estrada e alimentar o seu animal, né? Não deixar ele tanto tempo sem comidinho. Ah, gostei desse. Bem bacana mesmo. Bem bacana. Eu tenho aquele outro que é uma garrafinha, sabe? Ah, tenho. Mas aquele... Ah, tá ali, né? Vamos mostrar depois. Essa é a caixinha de transporte, né? Essa é a mais adequada pra, além de viagem de carro, é o que eles pedem em viagens aéreas, né? Que seja uma caixinha resistente, impermeável, que tenha ventilação pro animal, né? Que tenha trava, no mínimo, duas travas de segurança, né? Aqui na frente tem duas travas e a travinha geral. Aqui é bem legal também que dá pra colocar um alimento pro animalzinho, não deixar ele muito tempo sem a alimentação. Esse serve pra gato também. Também serve pra cães e pra gatos. Tá. Bem completinho. Nossa, mas só ele já pesa quase... É, ela deve pesar um quilo e seis centos, porém, mais ou menos. Quase uns dois quilos. A maioria é entre um e dois quilos, as caixinhas de transporte. Deixa eu substituir agora, trocar por isso aqui, que eu quero te mostrar essa aqui. É bem legal também. Essa também, essa não é aceita em avião. Essa não. Aí teria que ser uma... É linda. Que lindo. Teria que ser mais, assim, uma viagem de carro ou pra transportar o animal em ônibus, né? Então, aí, essa daí, o ônibus, ele não pede tanto... Não tem tanta metragem de caixinha de transporte. Tem bastante abertura, que se dá pra ter acesso ao pet, deixar um bichinho pra ele brincar, né? O problema tem um nesse aqui, ele ama. Esse daí é um dos brinquedos mais vendidos. É bem legal esse daí. Então, o animal vai com segurança, com conforto, né? Tem o estofadinho, o colchãozinho. Nem minha cama tem um desse. Então, é bem completinho mesmo. Que gracinho, né? Ele vai bem confortável. Bem confortável mesmo. E não adianta a gente levar o animal e acabar estressando ele durante a viagem, né? Aqui ele vai ficar bem sossegado, bem gostosinho. E bem arejadinho, né? E às vezes é legal também, dependendo... Se o animal não tem um certo costume de viajar, às vezes forrar com um tapetinho higiênico, né? Uma fraldinha, pra não ter aquele incômodo, né? E aqui a garrafinha. É, trouxe uma garrafinha que é bem legal também pra gente fazer o transporte do animal já com a água. O gato também pode ser transportado tranquilamente. O gato também. Isso aí é só tomar cuidado com, às vezes, a telinha, né? Que vai transportar. Que dependendo da qualidade, às vezes o animal consegue até rasgar isso daí e ele escapar. Esse aqui ele até pode, ele pode enganchar a unha aqui, eu acho. Isso aí, tomar bastante cuidado em relação a isso, né? Por isso tem sempre a orientação de um médico veterinário pra orientar em relação à fisiologia do animal corretamente, o comportamento dele. Perfeito. Ótimo, doutora. Vamos sentar lá de novo? Vamos lá. E aí eu cheguei com o animalzinho num lugar que eu vou viajar, né? Os primeiros cuidados, assim, que eu devo ter com ele, o que que é pra ele se ambientar? É fazer um cantinho de comida, um cantinho de xixi-cucô, pra ele, sabe? Saber que ele chegou num lugar diferente. É, assim, geralmente a gente pede pra sempre levar algo que já tenha na casa dele, né? Que ele seja acostumado. Ou a caminha, né? O potinho de água, o potinho de alimento, de ração dele, colchãozinho, tudo isso, pra ele se sentir seguro, né? Se ele se sentir, ah, não, familiarizado com aquele ambiente. No caso de gato também, a gente, durante todo o transporte, a gente pede pra ser, ou o cão também, pra ele se acostumar na caixinha de transporte, até um mês antes, né? Que é bem legal. O gato estressa muito fácil. Então a gente pede pra acostumar esse animal. Tem alguns tipos de produtos que a gente espirra no ambiente, né? Principalmente no caso dos felinos, tem ferormônios. A gente pode espirrar no ambiente, desde a casa dele, até na caixinha de transporte, isso é bem bacana mesmo. Na caixinha de transporte e no local, quando ele chegar, que ele vai se sentir familiarizado com aquilo. Então é bem legal mesmo. Muito bem, mas o que importa é ele estar em pertinho da gente, né? Com amor, com carinho, com cafunézinho. Com segurança, né? Tranquilidade, não só pros pets, mas pra gente também, né? Que vai ficar bem. Tá bom, doutora. Então muito obrigada por ter vindo, por ter explicado tudo pra gente, por ter trazido tudo. Um agradecimento também especial à loja pets aqui de São José do Rio Preto, que chegou com tudo, né? Muito bem, parabéns, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Mira. A gente está à disposição, se precisar de alguma documentação, pra quem vai fazer viagem aérea principalmente, né? Então a gente está sempre à disposição pra orientar melhor os proprietários. Que dependendo do local que o animal vai viajar, às vezes precisa de até cinco meses de antecedência, né? É mesmo? Isso, por exemplo, caso de viagem pra Europa, por exemplo, vai no mínimo cinco meses pra gente fazer a liberação desse animal, pra ele consiga viajar. Entendi. Então a gente está à disposição, agradeço o convite, a oportunidade de poder passar aos orientadores. Foi ótimo, obrigada, viu? Obrigada, Mira. E eu desejo a você uma ótima viagem pra você, pra sua família, pras suas crianças e pro seu bichinho de estimação também, tá? Espero ter colaborado aí, tirado algumas dúvidas pra você. Um beijo grande, se cuide. Eu já falei pra você que a semana só está começando, amanhã ainda é quarta-feira. A gente tem muito assunto bacana ainda na semana toda, ok? E amanhã, é claro que o nosso encontro está marcado aqui a partir do meio-dia, ó. Um beijo grande pra você que ficou comigo. Muito obrigada pela sua companhia. E amanhã tem muito mais. Um beijo, tchau, tchau. E aí E aí E aí